Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Mundo Business. Programa deste domingo vai mostrar as tecnologias e inovações do ES. Foto. Ricardo Frizeira Instagram. O programa Mundo Business deste domingo, 22, com o empresário e investidor Ricardo Frizeira. Vai mostrar um mundo de inovações e tecnologias. O convidado Giuseppe Feitosa, vai relembrar a chegada da internet no Espírito Santo, e como foi participar da chegada do mundo virtual. Além disso, Felipe Lomeu, fundador da Tegruz e Gustavo Fonseca, CEO da FAS, vão bater um papo sobre empresas capixabas que se destacam no desenvolvimento de programas e aplicativos. A transformação da advocacia no Estado também será pauta neste domingo. Ricardo vai abordar como os escritórios capixabas tradicionais estão investindo e buscando transformações com a tecnologia. A quarta temporada do programa Mundo Business contempla uma série de novidades. Nesta nova temporada, que será composta por dez episódios, o programa traz um olhar especial para os pequenos empreendedores, sejam empresas de sucesso ou aquelas com grande potencial de crescimento, mas que passam por dificuldades. A grande diferença desta temporada é que estamos buscando conhecer pequenos empreendedores de comunidades capixabas, justamente para tentar ajudar esses negócios. Vamos passar do papel informativo inspirador do mundo business, para um papel educativo, com o intuito de ajudar essas pessoas a mudar seus negócios. Contou Ricardo Frizeira, apresentador do programa, e também colunista no Folha Vitória. Coluna sobre panorama econômico no Folha Vitória, considerada a maior plataforma de negócios do Estado. No jornal Folha Vitória e na rádio Jovem Pan News Vitória, 90.5 FM. O time de especialistas entrega conteúdos especiais sobre os diversos setores do mercado econômico no Folha Business. Atualmente fazem parte as colunas Mundo Business com Ricardo Frizeira, Finanças de AZ, com Ana Luísa Porto, Data Business com Luan Esperandio, Agro Business com Stephanie Sampaio, e Mercado Diário com Vinícius Torres.